E agora, para você refletir junto comigo. Cruel demais o que estamos assistindo no Oriente Médio, com Israel sendo atacada por grupos terroristas radicais. Grupos militantes palestinos se recusam a aceitar a existência de um Estado judeu no Oriente Médio. O Hamas já vinha se opondo à aproximação saudita com Israel, justamente quando a Arábia Saudita estava prestes a anunciar Israel como um Estado autônomo e independente. Esta série de ataques sem precedentes a Israel, já vem sendo considerados como o momento mais trágico para os judeus desde o fim do holocausto. Para vocês terem uma ideia, o mundo tem que rejeitar essa postura bélica de grupos extremistas. Lá em Israel vive gente oriunda do mundo inteiro, inclusive brasileiros. Aliás, alguns brasileiros foram vítimas fatais desses ataques. Infelizmente, o governo brasileiro agiu rápido. O presidente Lula determinou que aviões da Força Aérea Brasileira se deslocassem até Tel Aviv. E na madrugada de ontem, o primeiro avião pousou em Brasília com aproximadamente 210 sobreviventes. Após um longo voo de 14 horas. E outras cinco aeronaves deverão fazer o mesmo trajeto nos próximos dias. Resgatar brasileiros que hoje ainda estão em solo israelense correndo risco de morte. E o presidente Lula declarou que ficou chocado com os ataques terroristas a Israel. que, todo mundo sabe, causou inúmeras vítimas. O presidente Lula imediatamente apresentou suas condolências aos familiares das vítimas. E disse ele, abre aspas, Fecha aspas. Assim como vivemos num mundo globalizado, temos que deixar bem clara a nossa posição diante de uma guerra sangrenta como esta. O governo brasileiro, assim como todo povo, para que não pairem dúvidas, repudia as ações terroristas praticadas contra Israel. O lamentável é que tem gente, e até partido político, nanico, insignificante é verdade, mas tem, que apoia o Hamas. Inacreditável. Mas enfim.